Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu tô aqui ainda na casa do Jefinho A gente acabou de gravar um Spirit Box aqui e deu ruim Infelizmente, o menino fantasma arrumando a casa do Jefinho ainda E o Jefinho tá até arrumando aqui, ó, né Jefinho? Ele tá arrumando porque eu já tenho que ir embora E o Jefinho vai ficar aqui, ele tá ajeitando a cama pra depois ele deitar Tem coisas aqui ainda Pra Jefinho fechar aqui, né? Não, tem que fechar porque senão amanhã... Não, amanhã... o sol nasce bem lá, ó Ah, o sol nasce de frente E dá com o sol na minha cara Sim Deixar fechado isso aqui E aqui, essas coisas aqui, ó, Jefinho E mesmo porque começa a pegar sol nos móveis aí, pode dar problema Certo Pessoal, o objetivo com esse vídeo é filmar o Jefinho Mas eu tô tentando mostrar aqui o que é o que é complicado Verdade O que tá filmando, eu me preparando pra dormir É Pessoal, o que que acontece? A gente vai filmar de novo, pela segunda vez o Jefinho dormindo Se filmando dormindo Porque quando ele chegou aqui na casa dele Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição A gente fez um vídeo aqui Ele saiu de casa Ele chegou do serviço Ele foi na padaria buscar um negócio pra ele jantar Quando ele chegou em casa Isso aqui tava tudo revirado dentro do quarto dele É como se tivesse algum tornado passado dentro do quarto dele E aí o que que acontece? A gente passou o K2, o K2 acendeu A gente fez o Spirit Box O Spirit Box também respondeu O menino tá aqui dentro do quarto dele ainda, galera E ele tá falando que tá seguindo o Jefinho por onde ele anda Então isso é muito perigoso Isso é muito assustador E a gente vai deixar a câmera aqui ó Aqui em cima desse local Filmando o Jefinho enquanto ele dorme Eu só não sei se eu vou conseguir deixar a lanterna virada ali A gente vai esquematizar um canto aqui pra deixar a câmera Pra filmar A gente já deu uma carga aqui Eu tava aqui com a bateria meio que era pela metade Já dei uma carga aqui Enquanto nós trocava uma ideia, conversava Então acho que umas 4, 5 horas de filmagem já dá Aqui pra fazer enquanto ele dorme, beleza? Qual que é a expectativa, Jefinho? É, medo, né? Medo, né, cara? Você não precisa dormir, cara? Mas eu já falei pra ti Liga pra mim, eu moro aqui do lado Tu viu ali que eu tomei um remédio ali da minha esposa Sim, ajuda Então eu acho que é um homeopático Então tomei aí, vamos ver, eu acho que vai ajudar Eu já tô com bastante sono, na verdade Eu tô acostumado a dormir cedo, acordar cedo É engraçado que nós pegamos uma voz dele fora do Spirit Box Pegou fora, cara Pegou fora Pegou fora do Spirit Box Que era minha mãe É triste, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? O que a gente não tem o que fazer, o que é que nós vamos fazer? Vou fazer o que? Tu tá, tá Então eu vou seguir O esquema, a gente só vai arrumar um esquema aqui pra botar a câmera Porque eu quero deixar a lanterna ligada também Eu trouxe a lanterna ali Tu já sabe os comandos da câmera Tu sabe como é que liga porque tu já gravou Então, meter fiche O Jefim vai ficar com a câmera, eu vou embora Depois, na hora que ele for deitar pra dormir, ele vai ligar a câmera Eu só vou ajudar ele a posicionar aqui certinho E aí, eu só vou voltar a pegar essa câmera aqui amanhã de manhã Quando já estiver descarregado Porque ele vai deixar a câmera ligada até a bateria acabar Vamos ver o que vai acontecer nessa noite Pode ser também que fique gravando e não aconteça nada, né, Jefim? Sim, é um risco É um risco bom, né? É, se manifesta a hora que quer É, pode ser que grave que a noite inteira Não tem quanto tempo sem eu fazer nada? Sim É, o tempo que nós estamos aqui dentro Não aconteceu nada fora do Spirit Box Só aquela voz do menino E uns barulhos, né? Uns barulhinhos Mas, tipo, movimentar aqui nada Os travesseiros que aí puxando não aconteceu nada, né? Então, beleza, Jefim Daqui pra frente é contigo E, cara, tenha uma boa noite Que Deus te abençoe E que tu possa ter uma noite tranquila Vamos tentar libertar aí, cara Tentar a ajuda de alguém Pra poder resolver esse problema na tua casa Porque não é justo Porque pegou a gente de surpresa Tu tava aqui duas semanas sem acontecer nada Na tua casa de repente, cara Tá, vamos ver Beleza, partiu Tentar a ajuda de alguém Tentar a ajuda de alguém Tentar a ajuda de alguém Tá, braking Tá, Powers Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Eu senti o que está no mundo, cara. Eu vou para cá. Onde está? o cara desculpa desculpa te ligar cara mas o cara de deus negócio aqui velho não sério deus negócio aqui cara a tv tava ligada cara eu achei que eu tava sonhando mas acho que as tv ela ligou as duas vezes cara a câmera nem vi não a câmera tá filmando ainda cara tu vai vir aqui pegar o velho eu não sei cara o que aconteceu a tv tava ligada e o cara não é aqui ó pô teve coisa que caiu no chão aqui cara e a garrafa de água aqui ó tava no chão tá bom acho que foi só isso tem mais nada no chão não foi só isso o resto eu já tava ah não não cara aqui ó o cara o controle do ar aqui cara o controle ar-condicionado desmontou no chão aqui ó também tá no chão tem mais coisa no chão aqui ó a pilha espalhada do ar-condicionado cara tá dando ruim cara tu vai vir aqui tá tá eu vou parar de gravar aqui tá tá beleza tá tá 공alista tá espera aí valeu e e aí A CIDADE NO BRASIL